No vídeo de hoje nós vamos falar sobre DUP, Declaração de Utilidade Pública. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente em provas de concursos de arquitetura, que é a DUP, Declaração de Utilidade Pública. O que é essa Declaração de Utilidade Pública? Para que ela serve? E em qual momento você vai utilizá-la, você como profissional de arquitetura e urbanismo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a DUP é um documento, tá? É um documento emitido pelo Estado para atestar que determinado objeto vai ser passível de um serviço público. Ele vai ter que receber um serviço público. E por que ela existe, então? A DUP, ela existe quando você está falando de terrenos particulares. Não só terrenos, tá? Imóveis particulares. A DUP só é cabível quando estamos falando de um terreno particular que o Estado vai precisar daquele terreno para fazer alguma intervenção para um serviço público, para um coletivo, né? Para beneficiar um coletivo maior. Tá ok, você já entendeu que a DUP é um documento que vai atestar aí que o terreno ou o imóvel, ele é necessário para a implantação de algum serviço público. Então, quem que é o responsável por emitir esse documento, por emitir a DUP? O responsável é sempre o chefe do poder executivo. Então, se estivermos falando da União, vai ser o presidente da República. Se estiver falando do Estado, vai ser o governador. Se estiver falando do município, teremos, então, a figura do prefeito. Então, sempre o chefe do poder executivo que vai emitir a DUP. Agora, preste muita atenção nisso, emitir a DUP. A DUP, nós vamos ver agora adiante, que ela tem dois instrumentos para conseguir concretizar a realização na prática da DUP. Quais são esses instrumentos? E aqui, você precisa prestar muita atenção porque as bancas adoram te confundir na hora da prova. Para a implantação da DUP, nós temos dois instrumentos. São eles, servidão administrativa e desapropriação. São instrumentos que foram criados para conseguir efetivar na prática a implantação da DUP. Mas, obviamente, eles têm diferença. Então, vamos lá. Desculpa interromper o seu vídeo. Eu só estou passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArqQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concurso de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concurso de arquitetura, acesse o site do arququestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. Então, vamos começar falando da desapropriação, que é um instrumento que eu acredito que você já esteja mais familiarizado com ele, porque ele também está previsto na Lei 10.257 de 2001, um estatuto das cidades, é um dos instrumentos do planejamento urbano, um instrumento jurídico, né? Desapropriação. O que é a desapropriação? Desapropriação, como o próprio nome já diz, é você tirar a propriedade de alguém. Você vai transferir essa propriedade. Então, o poder público, ele viu que ele precisa daquele terreno ou daquele imóvel, ele vai tirar a propriedade, né? Lembrando que estamos falando de um imóvel ou de um terreno particular, não é público, ele vai tirar a propriedade desse proprietário aí e passar para ele, então, a posse deste terreno ou deste imóvel para poder implementar aí o seu serviço público. Mas, Felipe, é simplesmente assim, o Estado vai lá, vai me tirar da minha terra, da minha casa e fica por isso mesmo? Eu sou obrigado a aceitar? Então, não é bem assim que funciona. A desapropriação, ela prevê aí como contrapartida uma indenização ao proprietário, porque ele está sendo onerado, né? Uma coisa muito importante, porque isso confunde muitos candidatos. A DUP, ela é emitida pelo poder, o chefe do poder executivo, né? Como nós falamos, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito. Mas a indenização, que é um instrumento previsto na desapropriação, não é paga pelo poder público, não, tá? Ela é paga pela instituição, pelo órgão que requereu a DUP, porque o poder público, ele não vai lá simplesmente e faz assim Ah, agora eu resolvi que aquele terreno é particular e eu quero pra mim. Não é assim que funciona. Normalmente, uma empresa, uma autarquia, uma fundação, alguma coisa assim, requer, faz esse requerimento pra implantação de algum serviço. Por exemplo, o metrô. Eu moro aqui em São Paulo e acontece bastante. O metrô, ele precisa desapropriar algumas casas pra conseguir continuar o traçado de uma nova linha do metrô. Então, ele vai fazer esse requerimento, no caso, como é uma obra municipal, ele vai fazer o requerimento ao prefeito que vai declarar a DUP, Declaração de Utilidade Pública. Se for uma autarquia estadual, vai fazer esse pedido, essa solicitação ao governador daquele estado. E assim por diante, entenderam? Então, é isso. A DUP, ela é requerida por alguma instituição, por alguma empresa. E justamente será essa empresa que requeriu a DUP, que é responsável, portanto, fazer a desapropriação, executar a desapropriação, como fazer o pagamento da indenização. Preste muita atenção, porque as bancas adoram colocar que quem é responsável por fazer o pagamento, tanto da desapropriação, como da servidão administrativa que a gente vai ver adiante, é o poder público, é o chefe do poder executivo, e não é isso. É a empresa, é o órgão que requereu a Declaração de Utilidade Pública. Bom, e antes da gente falar da servidão administrativa, já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concursos. Então, deixe seu like para mim. Mas, continuando, vamos falar agora do segundo instrumento que ajuda a executar a DUP, Declaração de Utilidade Pública, que é a servidão administrativa. E você precisa muito saber diferenciar o que é servidão administrativa e o que é a desapropriação. Desapropriação você já viu e agora vamos falar da servidão administrativa. Servidão administrativa funciona quase da mesma forma, tá? Você também tem um terreno lá de um particular ou um imóvel de um particular e o poder público necessita fazer alguma intervenção para fazer algum serviço público naquele imóvel, naquele terreno. Mas, ele não vai utilizar o terreno todo, ele vai utilizar só os fundos ou vai utilizar só uma parte daquele terreno, por exemplo. Então, ele vai fazer uma servidão administrativa. A diferença da servidão administrativa é que nela o proprietário continua sendo proprietário. Ele não perde a posse do imóvel ou daquele terreno. Isso significa que ele vai ter, assim, algumas restrições, obviamente. Porque se o poder público está pegando alguma parte daquele terreno dele, é óbvio que ele não vai poder utilizar o terreno como ele utilizava antes. Mas, ele não vai perder a propriedade, não vai perder a posse. Essa é a grande diferença de desapropriação para a servidão administrativa. Na desapropriação, o proprietário perde a posse daquele imóvel, daquele terreno e transfere aí para o órgão ou a entidade que solicitou a dupe. Já na servidão administrativa, não. Ele continua tendo a posse do terreno ou do imóvel, tá ok? Então, eu entendi, Felipe. Na desapropriação, a empresa que vai fazer a intervenção, ela vai ter que me indenizar porque ela está me tirando do meu lugar, né? Já que estamos falando de um terreno ou de um imóvel particular. Mas, na servidão, não. Porque eu vou continuar no lugar, vou continuar com a posse. Então, quer dizer que eu só tenho que aceitar. Não é assim que funciona. A empresa ou órgão que requereu a servidão administrativa, ela é obrigada, sim, a indenizar o proprietário se causar, a sua intervenção, causar algum tipo de transtorno, algum tipo de prejuízo para o proprietário. Então, nesses casos, se houver algum prejuízo para o proprietário, ela vai ser obrigada, sim, a indenizá-lo. Bom, gente, então, revisando. Declaração de utilidade pública, dupe, é um documento que é emitido pelo chefe do Poder Executivo. Se for da União, é o presidente. Se for do Estado, é o governador. E se for do município, é o prefeito. Ok. Quem requer a dupe é que é responsável por fazer, então, tanto a implementação da desapropriação, quanto da servidão administrativa, e é responsável também por indenizar o proprietário, no caso da servidão administrativa, ou no caso da desapropriação do antigo proprietário. Lembrando a diferença. A desapropriação, o proprietário perde a posse do imóvel, do terreno, e na servidão administrativa, o proprietário continua tendo a posse do terreno com algumas limitações. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.